Olá! Em vídeos anteriores vimos o exercício que vamos fazer aqui agora. Só que agora vamos fazê-lo com uma técnica diferente, a técnica do produto de autômatos. Bom, os autômatos finitos determinísticos, eles têm propriedades de conjunto sobre eles. Então, os autômatos, eles têm a propriedade do complemento, do produto, da união e da interseção. Então, eu posso trabalhar com essas propriedades de conjunto sobre os autômatos para que eu possa obter outros tipos de autômatos, de outras linguagens diferentes. Bom, esse é o exercício que vamos fazer aqui agora, usando a técnica do produto de autômatos. Bom, eu quero construir um AFD para ele, e ele, qual que é a característica de L? As palavras de L pertencem a B asterisco, no alfabeto A B asterisco, tal que o número de As mod 2 igual a zero e o número de Bs mod 2 também igual a zero. Nesse caso, significa o quê? Que o meu número de As tem que ser par e o meu número de Bs também tem que ser par, tá? Então, a gente já conhece os autômatos para esses dois separadamente aqui, para número de As e número de Bs. Então, para eu fazer o número de As ser par, o que é que eu tenho que fazer? Aqui, vou colocar aqui par, né? E aqui eu vou colocar no estado ímpar. Então, aqui, zero estou par de As, aqui eu estou impar de A, e aqui eu estou par de A. Então, aqui, eu estou aceitando esse autômatos sozinho, ele aceita, no caso aqui, o número par de As. Nesse caso aqui, agora eu vou fazer o autômatos para o número par de Bs. Estou me preocupando, vou colocar o Bs aqui, né? Bs à vontade, não estou contando o B, estou preocupado somente com o número de As. Não estou preocupado com o B. Agora, eu quero me preocupar com o B, mas não quero me preocupar com os As. Então, eu vou colocar dois estados, a gente já viu esse exercício em vídeos anteriores. Estou zero, está par de Bs, né? Zero é par. B, ímpar. Dois Bs, par. Então, aqui eu estou par, é par. E aqui eu estou ímpar. Que é o meu estado de aceitação. Não estou contando o A. Posso ter As à vontade aqui. E aqui também, posso ter As à vontade. Eu quero me preocupar nesse autômatos com o meu número de B sendo par, né? O número de Bs na palavra sendo par. Bom, nós fizemos esse exercício em outro vídeo aqui, né? Dos que eu publiquei. E a gente fez seguindo aquela regra de dividir em uma tabela, né? Entre As e Bs. E aí a gente tinha aquela tabelinha que a gente fez o autômato montando par, par, ímpar, par, par, ímpar, ímpar, ímpar. E aí a gente descobriu que tem uns quatro estados, né? Então, a gente colocou mais ou menos assim. Algo mais ou menos assim. Que a gente queria par, né? A gente queria número par, né? Então, par, par, ímpar de A, par de B, par de A, ímpar de B, ímpar de A, ímpar de B. Lembrando que esse P aqui, né? São dois aqui. Sempre o P da esquerda representa o do A e sempre o caractere aqui, né? A letra da direita representa o B. Mesma coisa aqui. A, B. A aqui, isso representa o B. Isso representa o A, isso representa o B. E aí, sempre, né? Ficou aqui vindo o B na horizontal, tá? Colocou o A aqui na horizontal. Aqui tá limpar de A, né? Equipar de A. E aqui agora ficam os Bs na vertical. Então, ficou esse autômetro dessa forma aqui, que foi o autômetro que nós fizemos no vídeo anterior, seguindo essa regrainha aqui, né? Uma coisa interessante é que sempre nesse tipo de autônomo, e que a gente vai poder ver com a questão dos produtos de autômetros, é que sempre que, nesse tipo de problema, que eu tô misturando características de duas, de... Dando as palavras de duas letras, de dois símbolos do meu alfabeto, sempre as transições de um símbolo vai ficar na horizontal e as transições de outro símbolo vão ficar na vertical, tá? Mas você que escolhe onde você quer colocar. Isso aí você escolhe. Mas sempre uma vai ficar na vertical e outra vai ficar na horizontal, tá? Então eu vou apagar aqui pra gente ver agora a regra do produto de autômetros. No produto de autômetros, o que que eu vou fazer? Eu vou literalmente multiplicar um estado desse aqui, né? Um estado desse por um estado desse. Esse por esse, esse por esse e esse por esse. Eu vou nomear os estados de forma diferente aqui. Nós vamos fazer de outra forma, com o produto de autômetros, então eu vou numerar os estados de forma diferente. Vou colocar D, C, D. Bom, então no produto de autômetros eu vou multiplicar os meus estados. Então eu vou fazer A vezes C, vai ser um estado. Assim. A vezes D vai ser outro estado. Então os meus estados são multiplicados. Os estados resultantes do meu produto de autômetros são a multiplicação dos estados. Então já multipliquei os com A, agora eu vou multiplicar os com B. B vezes C vai ser um outro estado. E B vezes D também vai ser um outro estado. Então estão definidos os estados do meu autômetro. No caso do produto de autômetro, qualquer produto de autômetros, qual é o estado inicial? A junção do produto dos estados iniciais. Então o produto de A vezes C, em que A é estado inicial e C é estado inicial, esse será o estado inicial. Vou colocar a setinha representando aqui. E o estado final? No produto de autômetros, o estado final depende do que você deseja. Então no caso, o que nós desejamos para esse problema? Nós desejamos para esse problema que L tenha palavras em que o número de As e Bs seja par. Porque mod 2 igual a 0 são palavras de tamanho, o número de símbolos tem que ter tamanho par. Então vamos criar o autômetro aqui. Então nós teremos quantos estados? 4 estados. Então temos os 4 estados. Uma regra interessante, antes da gente começar a fazer as interações aqui do autômetro, as transições, é importante dizer o quê? Em produto de autômetros, sempre que eu vou fazer a multiplicação de 2 autômetros para fazer o produto, o autômetro resultante do produto sempre vai ser o número de estados do autômetro 1 vezes o número de estados do autômetro 2. Então, esse autômetro aqui tem M estados e esse autômetro aqui tem M estados. O número resultante de estados do autômetro do produto vai ser M vezes M. Então, 2 estados vezes 2 estados, quantos estados que eu vou ter? 4 estados. Então essa regra M é muito interessante. Então se você está fazendo um produto de autômetros que um tem 3 estados e o outro tem 4 estados, o produto resultante do autômetro vai ser resultante e ele será de 12 estados. Então, essa regra M é importante. Para você já ter em mente qual é o número de estados do produto seu autômetro. Bom, então temos aqui o estado AC, temos aqui, vou colocar aqui AD, vou colocar aqui BC e vou colocar aqui BD. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é a leitura dos estados e a leitura dos dois. Considera-se a leitura de A e de C aqui nas transições. Então, A, lendo A, está indo para onde? A, lendo A, está indo para B. C, lendo A, está indo para onde? Vou colocar aqui, A, lendo A, está indo para B. A, lendo A, está indo para onde? B. C, lendo A, está indo para onde? C. Reparem aqui, qual que é o resultado aqui de A e C lendo A? O símbolo A, BC. A foi para B e C foi para C. Existe um estado BC no nosso autômetro aqui do produto? Sim, existe BC. Então, essa transição aqui, lendo A, virá para cá. Então, agora vamos fazer AD. Ah, não, eu tenho que terminar ainda, né? O estado AC, lendo B. Então, A, lendo B, vai para onde? A, lendo B, vai para A. E C, lendo B, vai para B. Existe um estado AD no nosso autômetro? Sim, existe um estado AD aqui, olha ele aqui. Lendo B. Então, terminamos AC. Agora, vamos fazer a leitura do estado, vamos pegar AD agora. A, lendo A, vai para B. Vai para B. B, lendo A, vai para onde? Para ele mesmo. Existe um estado BD? Existe um estado BD no nosso produto de autômetro, né? Está aqui. Então, AD, lendo A, vai para BD. Agora, AD, lendo B. A, lendo B, vai para onde? Para ele mesmo. Estado A. O B, lendo A, vai para onde? Para ele mesmo. Então, ficou o estado AD. Então, está aí a leitura. Agora, vamos fazer qual estado? Vamos fazer BC. BC. B, lendo A, vai para onde? Para A. C, lendo A, vai para onde? Para ele mesmo. Então, qual o estado resultante? AC. Para ele e para o A. Agora, BC, lendo B. B, lendo B, vai para onde? Para ele mesmo. C, lendo B, vai para onde? Para B. Existe o estado BD? Sim, existe. Aqui eu tenho B. Agora, BC, agora é BD. BD, agora. BD. Agora, B, lendo A, vai para onde? A, BD, nós já fizemos, lendo A. Agora, BD, lendo B. BD, o B, lendo B, vai para onde? Para ele mesmo. B, lendo B, vai para onde? Para C. Então, BC. O A, nós já fizemos. Agora, AD, lendo B, que está faltando. AD, lendo B, vai para onde? O A, lendo B, vai para ele mesmo. E o B, lendo B, vai para C. Então, tem aqui o B indo para C. A mesma coisa que nós obtivemos no ao ponto, nesse mesmo exercício, só que usando aquela estratégia de usar ímpar, ímpar, parímpar. Repara aqui. O que é justamente isso aqui? Nós temos aqui a divisão, né? A letra do lado esquerdo representa o número de A, se a letra do lado direito representa o número de B. O que é isso aqui? Esse estado que a gente quer aqui. Esse estado aqui é sempre o estado em que o número de A e B está par. primeiro temos aqui 0, 0, né? A palavra vazia. Ela está par de A e par de B, porque 0 é par. Então, esse estado pode ser o estado final. Então, vamos testar aqui o que é uma palavra que esteja par de A. Aqui, ó. A, A e 0 de B. É válido, né? B, senão 0, entendo só A. Então, a palavra válida é P. Então, par de A e par de B. Então, aqui está ok. A mesma coisa, par de B. Então, esse é o meu estado final. E o que é esse estado aqui? É aquele estado lá. Ímpar, ó. Par. Né? Par de A's. Par de B's. A mesma coisa. Aqui é o quê? Ímpar de A e par de B. Aqui é o quê? É... Ímpar de B e ímpar de A. E aqui é... Ímpar de B, par de A e ímpar de B. Mesma coisa do outro autômetro que nós fizemos no exercício anterior. E seguindo aquela mesma regra que eu falei. Sempre uma das transições de uma letra vai ficar na horizontal e a outra na vertical. Mas isso aí vai da sua escolha. Do jeito que você quiser uma letra autômetro, tá? Se você colocasse o A, as transições do A na horizontal, não teria problema nenhum. Tá? E lembrando que, né? Dessa regra aqui que o nosso produto, né? De autômetros aqui. Sempre os estados resultantes serão M vezes N, né? Os N estados de um autômetro vezes os N estados de outro autômetro. Só seguindo essa mesma característica aqui do produto de autômetros, nós podemos também fazer a interseção e a união. Se isso, se pegarmos, por exemplo, dois autômetros e quisermos fazer dois autômetros de duas linguagens diferentes, que reconhecem duas linguagens diferentes, e eu quero fazer, por exemplo, a interseção dessas linguagens, ou seja, somente as palavras que são iguais na linguagem 1 e na linguagem 2, que é o autômetro que reconheça isso, somente as palavras iguais, seriam a mesma regra. Eu faço o produto de autômetro da mesma forma que eu fiz aqui, para obter os estados, o que muda? Muda somente os estados finais. Na interseção, eu só vou ter um estado final definido. Qual que é o estado final que eu vou ter definido na interseção fazer o produto, para reconhecer a interseção de duas linguagens? É o autômetro que vai reconhecer a interseção. O estado final é só o estado que é final da interseção do produto dos estados finais. Então, por exemplo, suponha que eu quero fazer a interseção, somente eu vou ter um estado final, que no caso aqui seria esse aqui, AC, que aqui casou de ser justamente ele, por quê? Eu multipliquei o A, que é final, e o C, que é final. Somente ele vai ser final. No produto comum de autômetro, usando o produto normal, eu escolho qual é o estado final que eu quero. No produto você não tem a obrigatoriedade de multipliquei o A, que é final, pelo D, que não é final, esse estado vai ser final. Não tem isso. Então, no produto eu escolho, não é interseção, não. O estado final resultante do automato do produto é o final do automato 1, vezes o final do automato 2. É somente um estado. Isso aqui para interseção. Tá? E para a união? Para a união, o estado final vai ser o quê? O final do produto vai ser o quê? Todos os estados finais de 1, que são multiplicados pelos estados não finais de 2. Então, por exemplo, se eu quisesse fazer a união de duas linguagens, aqui é uma linguagem só, mas eu tenho duas linguagens diferentes, tá? Suponho aqui, eu quero fazer a união das duas, né? Quais seriam os finais? No caso, o A aqui, que é final, seria, além desse estado, seria, AD seria final, isso, seria AD final, por quê? Porque o A, que é final aqui, foi multiplicado pelo, não final aqui, e C, aqui também, né, que é final, está sendo multiplicado pelo B. Então, esses três estados na união seriam finais, tá? Na união dos automatos. E para o complemento? Para o complemento é simplesmente, porque eu pego os estados de 1, menos os finais de 1, tá? Então, no caso aqui do complemento de autônomos, qual que é o complemento desse autônomo aqui? Desse exato autônomo aqui? O complemento é justamente o contrário, eu quero aceitar todas as palavras que não são ares de A. Então, eu simplesmente tiro o final daqui e transfiro para cá, tá? Então, supõe que esse autônomo aqui é o, vou chamar ele de M1. O complemento de M1, tá? O autônomo do... Esse autônomo aqui, né, é M1. O complemento de M1 vai ser o quê? Então, esse é o complemento de M1. Simplesmente faço a troca. O que é final em M1 vai se tornar não final no complemento de M1, né? Simplesmente a complementação. Então, até o próximo vídeo.